É aqui que você fica aguardando suas armas? Deixa eu falar com você. Ah, quando ele fala isso é porque chegou a peça nova. Você tá bancando, é claro, de sustentar esse mercado. Rapaz, eu tô preocupado com um ogro. Eu queria comprar um rifle, alguma coisa forte. Tem um lança-cochete isso aqui, ó. Só que é muito caro, velho. Me... Peraí, eu consigo... Eita, eu consigo vender o olho de gato verde. Indica que estava no... De qualquer modo, é uma gema rara. É uma gema rara e é vendida a somente 3 mil pratas. Ah, cara, eu não peguei o olho de gato verde só pra ganhar 3 mil, né? Por favor. Vender ela é meio... Sacana. A castigadora. A castigadora não tem o dano da pistola. Mas, sinceramente, eu ainda acho interessante, né? Se eu for comprar a pistola... Ah, se eu for comprar a pistola, eu tenho que upar de novo. Vou ter que upar de novo. Então, que... Isso está bem claro agora. Lógico, ele podia me vender, né? Já com upgrade, mas tudo bem. É o capitalismo. Rapaz, eu vou comprar esse lanche a cochete, mano. Vou comprar. Com que dinheiro eu vou comprar? Com que dinheiro eu vou comprar? Eu não sei. Eu não sei, tá bom. Falta 6 mil, cara. Vou vender a castigadora. Estou brincando. Ela é muito cara, velho. Ela deve ser boa. Ih, rapaz. Se eu vender a escopeta, eu... Ah, cara, eu não quero vender a escopeta. Já vendi a escopeta. Isso aqui deve ser forte. Olha o espaço. Me... Por que eu vou guardar isso? Ah, tenho que deitar. Que problema. Porque eu tenho que usar o controle para fazer isso. Eu não consigo fazer de outra forma, se não, no controle. É triângulo, mano. Que coisa bizarra. Esse inventário está meio... Beleza, agora ficou legal. Legal. Pera, apesar que eu não preciso guardar aquilo dali. Ahn... Tudo bem. A gente não precisa mais de munição para a escopeta. Para a rifle, não. A gente não usa a rifle. A gente não usa a rifle. Ok. Tudo bem. Desculpa ter levado tanto tempo para... Para organizar. Tentei ser bem rápido. E lá vamos nós. Eu não sei o que nos espera. Mas, provavelmente... Mas, provavelmente... Uma luta com um boss muito grande. Por isso que é bom a gente dar uma... Uma bizonhada. Você viu duas portas. É que nem um RPG. Você viu duas portas, cara. Caraca, eles voltaram. E aí você acha que eu sou bobo? Essa daqui atravessa o tiro. Tiro atravessa. Ah! Olha que da hora, viu? Realmente. Realmente. Beleza. Está vendo? É uma arma bem interessante. Mania de trilogia de Resident Evil do PS1. Onde a gente recarregava mais rápido. Fazendo assim. Abrindo o menu. Aí não tinha a animação recarregando. Imaginem se só atravessa corvas. Me... Já pensou? Yeah. É sempre o mesmo símbolo macabro. Ah, não. Não, 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 não. É demais para mim, cara. Ah! Consegui. Ok. Isso sempre me dá dor de cabeça, mano. Droga, merda. Cadê esses demônios? Não estão mais aqui. Desgraçados. Os bichos malditos, cara. Ah! Dá um nervoso. Olha, já tem os inimigos. Ih! Já... Já vi uma brecha. Easy peasy. Nice. Aí já tem um ali na caboninha. Já tem outro ali. Ih, rapaz. Leon. Essa arma tremei muito, velho. Ah, funcionou. Beleza. Importante que funcionou. Bom, aqui ele vai ter que chegar perto. Beleza. Caiu igual o póster, exatamente. Caiu igual o póster, exatamente. Claro. Claro. Prova-se. Prova-se. Pra me matar, você vai ter que me alcançar primeiro. Caramba, aquilo é uma cobra? Ovo-de-cobra? Ovo-de-cobra? Ah. Aí está você. Você que disse que ia me matar, né? Você que disse que ia me matar? Não foi você? Hein? Cadê? Ih, rapaz. Eu estou ficando ousado nesse jogo, velho. Aprenda a Magra Magic com ela. Magra Magic. Eita. Errou. Temos alguém nervoso aqui, rapaz. É uma cobra! Olha a cobra! Mentira! Que susto miserável! O que é? Como é que vira a munição? Caraca, tem que usar o controle, cara, pra virar. Miserável, cara. Vou comer o ovo, vou comer o ovo. Ih, rapaz. Caramba! O HP restaurado é bom, velho. Ouch! Eu pensei que ia dar tempo. Não deu tempo. Tudo bem. Ah, desgraçado! Não é tão difícil enganar eles igual nos Resident Evil iniciais. Ah, caramba. Tudo bem. Mas que coisa! Vocês estão demais, hein? Tchau, tchau! 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 Foi fazer graça Deixa eu ir Não Você é um miserável Bicha feia Palhaça Dropa o ovo Essa música está ficando alta demais O que está acontecendo? Eita caramba Onde estamos? Eu queria dar mais uma explorada Será que tem item escondido aqui nesse mapa? Mas parece que eu tenho que... Ah, olha aqui Mas parece que eu tenho que ir para lá mesmo Eu só vou descer nessa água aqui para ver se tem alguma coisa Aí vai ter um... Tem um tuba... Eita, tudo bem Aparentemente não tem nada, bye bye Ah meu Deus, ganado para caramba Está dando para ouvir o teclado Sério? Não, como assim? Não tem como, cara Não tem como ouvir o teclado Está se enganando, hein? Olha o barulho, o barulho É sério mesmo Eu devo ter clicado Eu devo ter clicado Eu devo ter pressionado muito forte as teclas Porque esse teclado é aquele... Inclusive é aquele chiclete, está ligado? Que quase não faz barulho Oxi Olha o binóculo Ah, velho Olha o cara aí, mano Caraca, mano Inclusive Ele demorou muito para... Eu não sei se ele veio a morrer agora, mas... Meu Deus Olhando assim, ó Parece que é raso, né? Mas aquilo tudo ali é bosta Opa Ok A cabaninha ali Deve ter um save game por perto Munição Se tiver uma cobra aqui, mano Eu já vou deixar preparada a faca para atacar duas vezes, mano Um monte de serpente idiota É tão tranquilo quando o jogo está de dia assim, velho